Esse governo agora é constituído por uma gondas, mano. Não estou aqui a querer ser, ser, ser um pouco, a faltar respeito a ninguém. Mas se tu for, Javier, é que eu vou fazer, ninguém vai me fazer nada, porque o meu tio é fulano. É o que está a acontecer. É estranho e é triste para quem anda com arma, mano. Você comer dinheiro dele. Eu, em alguns fóruns, uma vez eu falei, até perguntei ao próprio Presidente da República, perguntei ao próprio Bernadinho. Óbvio cá, vocês não têm medo de comer dinheiro de pessoas armadas, levarem dinheiro de pessoas armadas se dividirem. Não há medo mesmo. E à meia-volta querem o quê? Querem que a polícia trabalhe, mas eu volto atrás, vou culpabilizar a própria polícia. A polícia aceitou ser partidária, não ser repudicada. Nós, quando queremos demonstrar que esse país é nosso, não compramos, queremos fazer valer o artigo 51. Direito à manifestação, direito às reuniões. É a mesma PRM que usam. Mas eu sei que esses que apareceram aqui a reclamar, coitado deles, eles só recebem ordens superiores. E aqueles que mandam a esses para virem nos bater nas marchas, eles recebem dinheiro. Esses chefesitos aqui, não atrasam salários. Eles já receberam. É uma questão de cargos. Sim, é uma questão de cálculo. Vai lá ver aquele, não vamos dar nada, aquele deixa lá, que são soldados rasos. Exato. É o que está acontecendo nesse país. Mas o governo esquece. Eu não sei se posso chamar de governo. Porque, para mim, vão ter que me perdoar. Isto aqui não é o governo, não é um grupo de indivíduos que querem fechar boladas, irem para lá fechar negócios. Eu chamo assim. Dizem-me lá quem está na Ferlim que não está rico. Ninguém. Além daqueles lambebotas, mas aqueles que dizem que eu estou a Ferlim, estão ricos. Então, senhores, pague a polícia. Nós já temos problemas suficientes em Cabo Delgado. Que não estamos a conseguir resolver. Quando diz, senhores, está a referir a quem? Quem realmente deve resolver? Qual é a entidade própria para isso? Estou a referir? Ele já indicou alguém ali, não sou eu. Já indicou o senhor Bernardo Rafael. Exato. É o comandante que deve pagar. Sim, comandante Bernardino, pague salários dessa gente, porque eles estão a falar de ti. Exato. E veja só, foi...